Nos restos que comi Lembrei-me de onde vim Eu tinha tudo lá Na casa do meu pai Cansado de servir Juntei minhas coisas e Clamei minha porção Do tronco galho eu cortei Eu roubei do meu pai No afante Sempre me prendi Escravo do meu querer Buscando prazer Com os porcos eu comi No mundo espangei Anfitrião Fui rei Comprei deleites vãos Mas no vazio encontrei Queria retornar Distante Distante Desperdei Se o vejo e florarei Dos servos seus Menor serei Eu roubei Eu roubei do meu pai No afante Certo Me prendi Escravo Escravo Do meu querer Buscando prazer Buscando prazer Com os porcos eu comi Voltando Voltando Avistei Correndo me abraçou De nada se lembrou Além do seu eterno amor Além do seu eterno amor Falar nem me deixou O gente em ser Librar Meu filho que morreu Achado Achado foi Agora vivo Está Oh 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 Deixo o preço Que o meu pai pagou Pra eu estar aqui Me deu roupas Para festejar E fez aliança Graça Amor Justiça E redenção Que banquete Te preparou Pra mim Oh 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 Eu voltei Pro meu pai Servindo em sua casa Eu sou livre Livre Oh 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 A Oh Oh Legenda Adriana Zanotto